Então, boa tarde, alunos. Uma das nossas últimas aulas teóricas para poder fechar esse semestre é sobre o criptosporídeo, que é uma pipomplexa. O criptosporídeo está bastante relacionado a surto de doença parasitária transmitido por água contaminada. Então, se você for fazer um levantamento bibliográfico, você vai ver que o criptosporídeo está bastante relacionado com os surtos parasitários relacionado ao consumo de água, a ingestão de água contaminada com os cistos. Pacientes imunocomprometidos, como pacientes aidéticos, também são altamente suscetíveis a virem a ter criptosporidiose. E eles desenvolvem uma doença, uma diarreia crônica, que faz com que eles entrem rapidamente em um estado de desidratação e venha a óbito. Então, vamos lá. Em relação à sistemática, triptosporídeo faz parte do filo apicomplexa, classe gregarinomorpha, subclasse criptogregaria, ordem criptogregarida, família criptosporidide, gênero criptosporídeo. O que vocês precisam saber da sistemática? Ele é do filo apicomplexa e o gênero é criptosporídeo. Existem várias espécies de criptosporídeo, só que algumas são mais patogênicas e mais importantes, como a criptosporídeo parvo, que acomete o bovinos e o homem, e o criptosporídeo hominis, que acomete o homem. Existem outras espécies, como o criptosporídeo muris, que afeta mamíferos em geral, o C. meleagredes, pássaros, C. cães, cães, C. féris, gato, C. crotali, há relatos de infecção por criptosporídeo e serpente. Cobras, C. nasorum, peixes, C. bailei, galinhas. Essas espécies possuem genótipos e strains diferentes. Tá? Elas também sofrem modificações genéticas. Existe uma diversidade genética entre essas espécies. Criptosporídeo parvo, ele causa uma antropozoonose. E a distribuição é mundial. O que é que predispõe a criptosporidiose? Olha aqui o bezerrinho. Idade. Então, quanto mais jovem o animal, mais ele é predisposto a criptosporidiose. Por quê? Porque o sistema imunológico dele está em desenvolvimento. Então, filhotes, crianças, tem o sistema imunológico em desenvolvimento. Olha essa foto aqui embaixo. Pacientes imunocomprometidos, HIV positivos, são suscetíveis. Outras doenças que venham também a causar imunossupressão, favorece a criptosporidiose. Mas, no geral, principalmente quando a gente fala de humanos, a transmissão, infecção do criptosporidiose está relacionada às baixas condições higiênico-sanitárias. Então, ali você vê uma moça lavando utensílios uma água de esgoto. Então, é um problema aí ainda relacionado com locais, regiões mais pobres. Por quê? Porque as condições sanitárias são precárias. Locais de aglomeração de animais ou humanos. Por quê? Porque é mais fácil de você ingerir um oocisto, que é a forma infectante. Vias de transmissão. A principal via de transmissão é através da ingestão do oocisto esporulado, que é a forma infectante do criptosporídeo. Ingestão através da água. Como eu já falei, há vários relatos de surto na literatura. ou ingestão através de alimentos contaminados com fezes. Também existe outro tipo, outra forma do animal se infectar ou do humano se infectar, que é um pouco mais raro, que é através da inalação dos apicomplexos. O criptosporídeo vai ser o único que vocês vão ver que a transmissão pode acontecer por inalação. Isso é mais comum nas aves. E tem a autoinfecção, que é quando acontece ali uma fase final do ciclo biológico do parasito, que vou mostrar mais pra frente. como é que pode acontecer essa transmissão? Pessoa a pessoa. Como? Exemplo, sexo oral. Uma pessoa que tem criptosporidiose, ela pode ali, como a eliminação é fecal, ela pode ficar com os oocistos na cueca, na roupa, ali, na proximidade do anjo, na região perineal. Então, cuidado com o sexo oral. Outra questão, transmissão animal-pessoa. A pessoa pode se infectar com o animal? Pode se infectar com o animal. Como? Ingerindo ou água ou alimento contaminado, com as fezes desse animal. Qual é o criptosporídeo? O criptosporídeo parvo, tá? Pode infectar bovino e humano. E a transmissão animal-animal, né? Então, geralmente, os adultos podem se infectar pelo contato com animais jovens infectados. Olha essa criança aqui na piscina, uma forma muito comum de transmissão, água de recriação. tá? Então, água de recriação, cuidado com piscina. Não fiquem bebendo água de piscina, tá? Porque vocês podem estar ali ingerindo um oscício por o lado de criptosporídeo. E eduque seus filhos a também não ficar ingerindo água de piscina, né? Ou fazer necessidades dentro da piscina, tá? Esse último ponto eu já falei, tá? E onde é que esse parasita vai se localizar? No intestino delgado. Qual é a função do intestino delgado? Absorção de nutrientes e água. Principalmente absorção de nutrientes, digestão e absorção de nutrientes. Então, daqui você já pode imaginar o estrago que esse parasita ele causa na digestão, tá? O que é que vocês vão colocar na prova? No roteiro de vocês, né? Qual é a localização do criptosporídeo? Então, lei intracelular, porque os complexos são intracelulares, são parasitas obrigatórios, mais extracitoplasmático. Ou seja, professora, não entendi. Então, eles vão ali ficar, aqui a gente tem um enterócito, tá? Nessa imagem. em cima desse enterócito, a gente tem as células epiteliais intestinais que possuem borda em escova. Então, o criptosporídeo, ele vai ficar nessa borda em escova das células epiteliais intestinais e ali ele vai formar um vaculo parasitóforo. quem vai ajudar ele a formar esse vaculo parasitóforo? As organelas do complexo apical que vocês já viram com a professora Rosângela. E vocês vão ver melhor mais pra frente, tá? Então, ele é um parasito que é intracelular, mas extroestoplasmático porque ele está protegido pelo vaculo parasitóforo. É mais comum nas microvelocidades do híleo e nas placas de Payer. Eu acredito que vocês lembrem o que é placa de Payer. Você pode, professora, podemos encontrar em outros órgãos? Sim, pode. Pode encontrar nas glândulas acessórias, no trato urinário, no trato chinital, no trato respiratório, que é raro, que é mais comum em aves, através da transmissão por inalação. Então, não se esqueçam da localização do criptosporídeo. E todo o ciclo biológico acontece nas células epiteliais, nas microvelocidades dos enterócitos. Na borda em escova das células epiteliais do intestino delgado. Tá, gente? Não é intestino grosso. Delgado. Aqui do lado direito, vocês veem a forma infectante, tá? O criptosporídeo, que a gente chama de oocisto esporulado. Vocês vão ver alguns apicomplexas que elimina oocisto. Então, toda a forma infectante do apicomplexa vai ser o oocisto que é liberado nas fezes. Tá? Esse oocisto, ele pode ser liberado esporulado ou ele pode esporular no ambiente. no caso do criptosporídeo, essa esporulação acontece no ambiente. A esporogonia acontece no ambiente, não, desculpa, acontece no intestino. Então, as fezes já saem com o oocisto esporulado. Tá? Aqui você vê um enterócito, olha aqui, você vê que ele não tá dentro da célula, ele tá aqui realmente na, dentro de um vaculo parasitóforo na borda da célula em escova da microvelocidade intestinal. Então, de novo, localização intracelular e mais extracitoplasmática, pois fica no vaculo parasitóforo. Essa aqui é uma fase mais avançada do ciclo biológico do criptosporídeo, que é meronte ou esquizonte. eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês como é que ele fica ali disposto na célula do hospedeiro, tá? No enterócito do hospedeiro. Sempre dentro de um vaculo parasitóforo. Como eu falei, a forma infectante é o oocisto esporulado. Vocês vão ver que o oocisto ele varia conforme as espécies de aplico complexo, tá? Eu coloquei aqui o neósporacanino, que tem o oocisto igual ao toxoplasma gondi, tá? Então, o neósporacanino ele tem dois esporocistos, que é isso aqui que tá em vermelho, esse que tá circundado em vermelho é um, e aqui embaixo tem o outro. Dois esporocistos e dentro um, dois, três, quatro esporozoítos. Então, descreva o oocisto neósporacanino. Possui dois esporocistos com quatro esporozoítos cada um, tá? Agora, o oocisto do criptosporídeo não tem esporocisto, tá? É um oocisto que só tem quatro esporozoítos. Pronto. Então, descreva o oocisto do criptosporídeo. Vocês vão colocar é um oocisto que possui quatro esporozoítos. Se tiver lá uma casquinha de banana, esporocisto não tem, tá? Não tem esporocisto. Esporocisto, olha, tudo isso aqui é um cisto. Olha aqui pra parte do neóspora. Não gosto de gravar aula pelo zoom porque eu gosto de apontar, tá? Olha aqui. eu tenho um oocisto aqui. Dentro desse oocisto eu tenho dois esporocistos com quatro esporozoítos cada um. Quando eu vou aqui pro B, eu tenho o criptosporídeo, né? onde você tem aqui apenas quatro esporozoítos. Não tem esporocisto aqui. Lembrando, lembrando não, falando, o oocisto do criptospolídeo que sai nas fezes é um oocisto de parede espessa. Oocisto de parede espessa. Não esqueçam disso. É o que sai nas fezes, tá? Então, olha aqui, né? Aqui é uma lâmina, fizeram, geralmente, a gente diagnostica criptosporidiose por uma técnica de flutuação. Vocês vão ver isso agora no segundo semestre. E aqui, vocês veem nessa primeira figura, né? Que tá sem a coloração, né? Você vê os oocistos. Pra quem tá habituado vai pensar que isso aí é um artefato, né? Enfim, mas existem técnicas de coloração específica como o Zienilson, tá? Que é utilizado, vocês vão ver isso aqui na aula prática, ele fica bem vermelhinho ou às vezes fica rosado, tá? Então, não esqueçam do nome da técnica de coloração que é utilizada para ver os oocistos do criptosporíntimo. Zienilson, lembrem assim, Zé Nelson, tá? Isso é exemplo do professor Marcos, tá? Zé Nelson, então, lembra de Zé Nelson que você vai lembrar do Zienilson, tá? E como é que acontece, né? Essa transmissão, já falei, então, esse humano aqui, ele está infectado, então, ele liberou nas fezes dele um oocisto já esporulado, que é aquele oocisto que tem uma parede espessa e tem já os quatro esporozoítos dentro, tá? Esporulados. Aqui, essa criança tá fazendo natação, ela acabou por ingerir esses oocistos. O que é que vai acontecer? Olha aqui. Então, a transmissão fecal oral. Fecal oral, tá? E o que é que acontece dentro do organismo? Acontece essa coisa linda aqui, que é o ciclo biológico dos apicomplexos e esse é um dos mais simples, tá? Vão se habituando. Então, o ciclo biológico dos apicomplexos, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. O ciclo biológico dos apicomplexos começa da seguinte forma, vamos supor, aquela criança, ela ingeriu oocisto esporulado, tá? porque o oocisto, a pessoa infectada, ela defecou ali perto daquela piscina, né? Ou ela entrou com a cueca suja, com a sunga suja e esse oocisto foi parar na água. Os oocistos ou criptospolídeos são altamente resistentes. Cuidado com piscina, tá? Cuidado com o sexo oral, gente. Então, olha aqui. Como a parede é espessa, o suco gástrico já meio que dá uma baqueada ali na parede e quando o oocisto, ele chega no intestino, ele libera o esporozoito. O esporozoito, ele penetra na microvelocidade do enterócito, nas células, na borda em escova das células epiteliais e se transforma nessa estrutura que disforme chamada de trofosoito. Esporozoito, trofosoito. Tá? Dentro do trofosoito, começa a ter nucleotomia. formação de núcleos. E esses núcleos, eles vão ser envolvidos por uma membrana e a gente vai ter aqui um meronte. Então, acontece a nucleotomia, são gerados vários núcleos aqui dentro do trofosoito e cada núcleo é envolvido por uma membrana. E a gente tem a formação do meronte. meronte de primeira geração ou meronte tipo 1. Tá? Então, esporozoito, trofosoito, esquizonte ou meronte. Dentro do esquizonte do meronte do meronte, nós temos os merosoítos. Então, olha aqui, entrou esporozoito, virou trofosoito, passou para meronte, tipo 1 ou de primeira geração. Dentro do meronte, vão ser formados merosoítos, são células infectantes. esse merosoíto, ele vai penetrar novamente em uma célula epitelial intestinal com bordo em escova, vai formar novamente um trofosoíto, mas aqui nesse caso, ele devia até ter puxado uma seta para cá. Vai dar origem ao meronte de segunda geração, o meronte tipo 2. Então, da penetração do esporozoito na célula até a formação do meronte tipo 2, com liberação dos merosoítos, a gente tem reprodução assexuada. Esses merosoítos, o meronte tipo 2 se rompe, os merosoítos saem, penetram de novo ali nas células epiteliais intestinais formando o micro gametócito que é o gameta masculino e o macro gametócito que é o gameta feminino. Nós vamos ter aqui a gametogonia ou fase sexuada da reprodução. quando a união do macro e do micro gameta forma-se o zigoto. O zigoto ele vai dar origem ao ossício de parede fina e é aqui que nós vamos ter a outra forma de infecção que é a autoinfecção. Se esse ossício de parede fina se rompe o esporozoíto que vai ser liberado aqui vai penetrar na célula e a gente vai ter um recomeço do ciclo. Isso é a autoinfecção. Se esse ossício de parede fina ele não se rompe ele vai virar um ossício de parede espessa vai esporular e vai ser liberado nas fezes para o ambiente. E daí outra pessoa vai se infectar e a gente vai ter de novo a retomada de todo o ciclo. Aqui só para mostrar lá naquele era o epitélio digestivo aqui o epitélio respiratório. Certo? Acontece a mesma coisa. Então olha aqui o esporozoíto então a pessoa ingeriu ou inalou isso aqui se for no epitélio pode acontecer até no epitélio traqueal gente se for por inalação. Olha aqui de novo então o ossício se rompeu libera o esporozoíto que penetra aqui nas células epiteliais com borda em escova do enterócito. Esse esporozoíto vira um trofozoíto aqui ele já está dentro do vacúolo parasitóforo lembrando que a localização é intracelular mais extracitoplasmática o trofozoíto sofre nucleotomia olha aqui forma vários núcleos que vão ser envolvidos por membranas dando origem ao meronte de primeira geração. O meronte de primeira geração se rompe e libera o merozoíto esse merozoíto ele vai penetrar em outra célula e vai ali de novo formar um trofozoíto vai ter nucleotomia enfim e vai formar um meronte de segunda geração o meronte de segunda geração quando se rompe libera o merozoíto dois né o merozoíto que vem de um meronte de segunda geração da origem ao macro gametócito e ao micro gametócito lembrem que o macro gametócito é feminino e o micro gametócito masculino eles dois vão se fundir vão dar origem a um ovo ou zigoto que vai evoluir por um ocisto de parede fina esse ocisto de parede fina ele pode se romper né liberando o esporozoíto e vai penetrar em outra célula em outra célula de bordo em escova do enterócito ou ele pode evoluir para um ocisto de parede espessa e ser eliminado nas fezes né ou por secreções nasais né ou gotículas nasais se for aí no trato respiratório tá a patogenia a patogenia então como eu falei desculpa tá bebeu um pouco de água como eu falei como esses parasitas eles ficam aqui ó aqui a gente tem uma velocidade normal do lado esquerdo velocidade intestinal normal do lado direito você nem vê o que está acontecendo aí né você vê aí uma uma um corte estológico com tecido intestinal detonado gente então micro velocidade atrofiada hiperplasia de cripta hiperplasia aumenta do tamanho inflamação então é é esse tipo de multiplicação que o criptosporídeo faz nas células tá nas células borda e escova destrói as micro velocidades intestinais tá se você tem uma destruição da micro velocidade intestinal consequentemente vai haver uma queda na absorção de nutrientes tá por quê porque você vai estar diminuindo a superfície de absorção vocês lembram lá da fisiologia que as micro velocidades elas aumentam a superfície de absorção a partir do momento que você destrói ou que você atrofia essas micro velocidades você diminui essa superfície de absorção outra coisa vai haver um desequilíbrio aí o líquido ele vai começar a extravasar para o interior do lúmen então vai esse processo de destruição esse processo inflamatório faz com que o líquido que esteja dentro dos vasos sanguíneos ou no tecido passe para o lúmen intestinal daí você vai ter o que diarreia tá então ocorre um fluxo de líquido para o lúmen intestinal com diarreia que é a principal característica da criptospuridiosa então lesões anatomopatológicas inflamação da mucosa intestinal olha aqui o intestino desse viseu hiperêmico cheio de gás tá olha a irrigação olha como as alças são hiperêmicas como as alças estão irrigadas isso é sinal de inflamação intestinal gente vocês vão ver com a professora Rose no semestre que vem então olha aqui as voas intestinais você vai observar que elas ficam bem curtas você pode ver no corte histológico atrofiadas e arredondadas e nas criptas intestinais você pode encontrar muito resto celular muito resto leucocitário e até mesmo as formas livres do criptosporídeo sinal clínico principal sintoma né quando falo sintoma eu tô falando de humano é a diarreia tá uma diarreia absurda então acúmulo de gás né então a pessoa vai ter bastante flatulência vai ter dor abdominal porque tá ali acontecendo um processo inflamatório nas alças intestinais então essa pessoa vai sentir dor abdominal ela não vai querer comer vai entrar no quadro de anorexia ela pode ter náuseas vômito tá se tiver infecção bacteriana secundária ela vai ter febre sim pode ter dor de cabeça devido a desidratação né desidratação causa dor de cabeça né e logo ali embaixo desidratação e em uma pessoa saudável a criptospiridiosa é autolimitante tá é só você melhorar sua imunidade e fazer um tratamento sintomático as crianças tem um quadro mais severo por quê porque elas estão com o sistema imunológico em desenvolvimento tá e os pacientes aidéticos muito cuidado tá eles entram num quadro de diarreia crônica terrível perdem litros e litros de água tá então criptospiridiosa pode matar a paciente aidético por diarreia crônica ele pode fazer aí um choque polêmico e os bovinos em bovinos a criptospiridiosa é mais comum em bezerros neonatos faz parte da diarreia neonatal tá faz parte da diarreia é um dos agentes que faz parte da diarreia neonatal então bezerros suscetíveis são aqueles entre 5 a 10 dias de vida principalmente aqueles bezerros que não mamaram colostro não sei se vocês também já viram na fisiologia né o tipo de placenta dos bovinos da vaca né que é epitelio corial não permite a passagem de anticorpos para os bezerros então os bezerros eles vão adquirir esse anticorpo a partir do momento que eles fazem a mamada do colostro tanto é que é uma das medidas profiláticas que estão nos próximos slides tá mata bezerro também tá gente mata bezerro outra um bezerro que tem um quadro grave de criptosporidiose como esse animal vai virar um refugio né porque como é que vai ficar as micro velocidades intestinais desse animal vocês acham que esse animal ele vai engordar feito os outros não vai engordar feito os outros tá olha embaixo diarreia em jato fetida amarelada eu já vi tá essa diarrela pode persistir até por 14 dias antes de 14 dias o bezerro tá morto tá e esse período de diarrela ele coincide com o período de liberação de ocistos quando vocês estiverem na clínica vocês vão ter que aprender a diferenciar os tipos de diarreia né ver a coloração olha a diarreia que o criptosporidium provoca tá olha uma diarreia fétida líquida uma diarreia em jato tanto é que ele fala ali que é profusa é uma diarreia em jato amarelada ou esverdeada você pode confundir isso aqui muito com saonelose tá muito ou com colibacilose e o bezerro ele pode vir facilmente aí a óbito tá então tratamento pegar esse animal diagnosticar tratamento intensivo tratamento intensivo nas aves nas aves a forma mais comum é a forma da doença respiratória tá então aquele ciclo que vocês viram aquele ciclo biológico que eu expliquei vai acontecer aonde principalmente ali nos cílios a traqueia qual é a função dos cílios presente no sistema respiratório uma das funções é o que fazer né ali a movimentação do muco tem uma função muco ciliar então é as aves que tem complemento respiratório seja por isso ou por outra coisa acho que deu tempo aqui eu vou parar e depois eu vou continuar no outro tá entendi então eu vou continuar eu vou continuar eu vou continuar Obrigado.